Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, é com imenso prazer que venho trazer para vocês essa linda cela de 5 mil cruzeiros reais do Gaúcho. Nela vem representando alguns costumes do estado do Rio Grande do Sul, como a nossa cuia de mate com chimarrão, tá? Gaúcho bagual, toma chimarrão quente, barbaridade! Vou lhe trazer os valores dessa cédula e vou também no final do vídeo mostrar uma coisa muito interessante que confunde o Brasil afora e até mesmo muitos gaúchos, que é uma moeda antiga de cobre com carimbo da capital da república rio-clandense, que é Piratini, carimbo de Piratini. E no vídeo eu vou mostrar, isso aqui um amigo lá do Rio Grande do Sul mandou pra mim, essa moeda aqui é a moeda com carimbo falso, é o carimbo falso, e aqui eu vou mostrar o carimbo verdadeiro. Tá saindo até a fumaça aqui, ó, tá vendo? Olha lá, dá pra ver, ó. Isso aqui é coisa de gaúcho ou raíste. Se eu olhar nessa cédula aqui, ali na filigrama aqui, ó, já tem aí FIGE da República, que estava se desenhando essa cédula do real aqui, que essa cédula antecedeu ao real. Então a cédula do gaúcho mostra aqui seus trajes típicos, aqui ele com o laço, vou pôr aqui, né, ele com o cachecol, o bombacho, com a bota aqui no estrivo. Aqui mostra também uma cuia de mate aqui, ó, olha só, bem de pertinho, tá? E aqui se olhar de perto aqui, temos aqui o berrante, aqui, ó, de tudo direitinho. Agora eu vou mostrar os valores dessa cédula, depois a gente vai pra uma coisa interessante, pra moeda com carimbo de Piratini, que Piratini era a capital da República Rio Grandense, da Revolta Farroupilha, né? A gente deixa eu molhar o bico, né? Tá quente uma barbaridade, tia? E aí, gaúcho dando uma gaitada do amigo aqui, tia. Então vamos para os valores da cédula, aqui esqueci de falar, né, me lembraram aqui, é, a igreja, as ruínas na igreja de São José das Missões, né? Não, atrás eu já mostrei, né, o berrante, tudo aqui, a boleadeira, o relho, a gamba, a espora, o gaúcho no laço, a lação no boi, né? Tudo certinho, né? Aqui a cuia de mate do chimarrão, né? E aqui, os valores da cédula, uma MBC bem ruizinha, 15 reais, soberba 35, e uma novinha aí, entre 80 e 100 reais, a cédula tá mais valorizada do que imagina, pessoal. Cada ano que passa, a cédula fica mais difícil de ser encontrada. E aqui eu quero mostrar para vocês o carimbo errado, o carimbo falso de Piratini, tá? Esse aqui que vem com o ano, 1855, né, 1835, né, aqui Piratini, tá? Não é nada disso, isso aqui tá errado. Um amigo ia comprar essa moeda aqui, me perguntou, falou, se aí tá errado, isso aqui é o carimbo errado. Vou mostrar aqui o carimbo certo, a gente tá aproximar aqui. Deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho, ó. Esse aqui é o carimbo certo, ele é oval, tá? Olha bem, não tem nada de Piratini escrito, isso aqui é o verdadeiro carimbo da moeda de Piratini. E aqui os valores das moedas verdadeiras. Uma BC vale mais de 4 mil, em BC 8, 11 mil, né, uma soberba 15 mil, não. Aqui não existe flor de gônica, essa moeda, na época, o Bento Gonçalves, o pessoal todo mundo fez para circular mesmo lá. Em 1835 teve lá no Rio do Sul o movimento revolucionário separatista, popularmente conhecido como a Revolta Farroupilha. Insatisfeitos com a política imperial, os Revolucionários pretendiam reinstaurar na região o regime republicano. O que, fato, aconteceu em 1836 com Bento Gonçalves da Silva eleito presidente, né? A Guerra dos Farrapos durou até 1845, tá? Estou lendo aqui para vocês, durante os nove anos da existência da República de Piratini, e as moedas que circulavam nas redes ocupadas pelos republicanos, tanto a de prata, incluindo a de 960 reais, quanto a de cobre, receberam o carimbo próprio, que chegou a ser aplicado também nos pesos espanhóis de 8 reais, em algumas moedas da República Argentina. O carimbo havia sido criado no Uruguai, e se destinava, a princípio, a marcar as moedas que serviam de pagamento aos gaúchos, que lutavam ao lado dos revolucionários. O carimbo autêntico, na figura que eu mostrei aqui embaixo, de formato oval, sem cercadura e de fundo liso, tendo ao interno duas mãos entrelaçadas em horizontal, empunhando uma espada curta e curva, e com a ponta voltada para cima e coberta por um barrete frígio. Essas moedas falsas foram cunhadas em 1935, por ocasião das comemorações do centenário da Revolução Farrupilha. Diversas moedas de prata, incluindo algumas de 8 reais, foram carimbadas com contramarca com espada reta. Essas moedas são suvenis, não podendo ser consideradas raridades numismáticas. Então está aqui o carimbo verdadeiro e o carimbo falso. Ele é meio falso, é meio redondo, tem escrito Piratini. E está aqui. Então está aí pessoal, falei da Cédula do Gaúcho, falei da República Rio Grandense, falei da sua capital, mostrei aí as moedas com carimbo verdadeiro, com carimbo falso. Agora eis a pergunta da pegadinha. Qual é a capital da República, da antiga República Rio Grandense, lá da Revolta Farrupilha? Peguei vocês, né? Então só tem uma pergunta e só tem uma resposta. Ok? Qual é a capital da República Rio Grandense? Onde suas marcas estão nas antigas moedas que eu apresentei no vídeo. Agora por falar em gaúcho, tem três seres na terra que não sente frio. O urso polar, o pipiquete, o pinguim e o gaúcho de raíste. Então finalizando o vídeo, obrigado a todos aí Brasil afora, aos gaúchos que logo mais vão estar dançando aquele vaneirão abalaguado, mas ó, sem pisar no pé da guria, hein? No ritmo galtério. E aqui no meu coração bate uma saudade pela minha querência amada. Obrigado a todos vocês.